A iniciativa privada é aquela que investe, que corre o risco, que faz e que acontece. No setor público, tudo é difícil. Eu compro um prédio de um bilhão de reais e não consigo comprar um rampeador na Câmara dos Vereadores. Ou seja, nós, por uma questão de leis e de regras e normas, ingestamos de tal forma o poder público, pensando que com isso nós estaríamos evitando a roubalheira, evitando eventuais desvios, ingestamos, não conseguimos ir para frente. Quando a lei poderia agir de uma forma completamente diferente, dá autoridade e se ele cometeu o equívoco, aí sim, põe na cadeia no dia seguinte. Como fazer o Fidel, se for o caso, bota no paredão também. Mas nós precisamos sair dessa condição que entende que todo mundo é bandido, quando na verdade são muito poucos aqueles que se aproveitam do propósito.